Tão preparados? Então vamos lá. Vamos lá. Olha, líderes, vejam bem, hein? Então vamos lá. Eu fui na Dunamis Farm e encontrei o Elias. Boa. Eu fui na Dunamis Farm e encontrei o Elias e uma árvore de banana. Eu fui na Dunamis Farm e encontrei o Elias e uma árvore de banana e uma vaca. Eu fui na Dunamis Farm e encontrei o Elias, uma árvore de banana, uma... Ai, calma. Uma faca e... O quê? Uma faca e... Dudinha era uma vaca. Faca não. Pode tirar a máscara. Só apertar ele lá, isso. Aí. Aí, boa, boa, boa. Isso, bate com força. Pode botar o cabelo pra trás. Ó, demonstração. Tem que ser forte. Você quer o meu elástico? Pra prender o cabelo. É, agora... Vai lá. Tira o óculos. Daqui, daqui. Não, então coloca o... Tadinha. Vai lá, vai lá. Força. Ai, vai, 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 vai. Mais boa, mais boa, mais boa. Você teve um reflexo bom. Bota aqui. Você tem mais duas chances. Vai lá. Tem que ir na boca. Tem que ir na boca. Você tá dentro da boca. Não, não acho que eu sei se você não. Vai lá. Um, dois, três e... Foi? É, acho que não. Acho que não foi dessa vez. Amiga, desculpa. Vai, força. Concentra. Vai. Vem, 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 vem. Ah, Dud. Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Nossa, que delícia. Parece um vômito. Tudo de novo. Então vamos de novo, hein? Oi. Tá, vou pro lado de lá. É, gente. Não é pra facilitar. Isso aqui não é pra ser fácil, não. Ah, é. Tem a lá. Larinha, então você pode fazer. Pode inventar um lugar, uma ocasião. Eles podem, tipo assim, levar alguma coisa. Eles podem ter visto alguma coisa. Você que inventa. Pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Então, eu fui pra praia e eu vi um golfinho. Eu fui pra praia, vi um golfinho e vi um peixe. Eu fui pra praia, vi um golfinho, um peixe e o lula molusco. O lula molusco e o sirigueijo. Você é sirigueijo e o sirigueijo e um sutiça. Eu fui pra praia, eu vi um peixe. Errou, errou. O primeiro golfinho. Chantilly, chantilly. Não foi dessa vez, Jé. Pode tirar sua máscara. Aí. Boa. Aí. Vai lá. Peraí, concentra, hein, gente. Bate assim, ó. Nossa, mentira, achei que ia. Foi por pouco, foi por pouco. Ninguém pisa ali, hein. Ninguém encosta. Vai lá, de novo. Cadê a Larinha? Ali atrás. Foi quase na boca dela. Coloca aqui, mas aqui na mão. Isso. Não dá ideia. Vai lá, Jé. Mentira! Eu não acredito, mano. Mano, mas você é muito bom, porque por duas vezes foi quase. Vem cá, vem um pouquinho mais pra frente. De novo. De novo. A Jéssica é o quebra-gelo. Ela é a melhor pessoa do quebra-gelo. Já é a última tentativa. Agora vai. Vem um pouquinho mais pra frente. Dá um passeio pra frente. Tá bom. Aí. Vem um pouquinho aqui pra frente. Mais um pouquinho. E de lado. Porque daí não cai lá atrás. Aí. Vai lá. Um, dois, três e... Mentira! Pegou! Nossa, não acredito. Valeu, Jé. Foi muito boa sua participação. Parabéns pela coragem e pelo banho de chantilly. Pode sentar. Então aqui, ó. Vou começar desse lado agora. Matheus, tá preparado? Não. Não, né? Vai variar um pouquinho. Então vamos lá. Ninguém nunca está. Então vamos lá. Deixa eu pensar. Eu fui... Com licença. Eu fui para o Japão e comprei... Bala. Bala. Eu fui pro Japão e comprei bala e onigiri. Top. Eu fui. Eu só vou repetir esse porque é difícil. É onigiri, tá? Onigiri. Fala um pouquinho mais alto, gente. Eu fui pro Japão e comprei bala e onigiri. E... Roupa. Eu fui no Japão e comprei bala e onigiri. Roupa. E sushi? Boa. Eu fui no Japão e comprei bala e onigiri. Roupa. Davi. Putz, não lembro. Davi, tá parecendo eu. Chantilly. Não lembro. Não lembra? Chantilly. 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 Vem um pouquinho mais pra frente. Vem um pouquinho mais pra frente. Isso. Isso. De lado. Eu vou até sair daqui. Vai lá, Davi. Vai dar certo. Vai dar certo. Davi, concentra. Um pouquinho de lado. Vira de lado pra vir pra cá. Isso. Se cair. Aqui, ó. Vem mais pra frente. Isso. Mais pra frente. Fica bem de lado. Aí, aí. E... Vai, vai, vai. Ah! Filma o tênis. Filma o tênis. Ele recebeu uma marca da promessa. Olha lá. Vocês têm a liberdade de ir atrás do negócio, entendeu? Pode ir. Depois a gente limpa o seu tênis. Mais uma vez, então. Vai lá. Mais uma vez. Você tem mais uma chance. A gente limpa depois, prometo. Pai e mãe do Davi, a gente limpa o tênis dele depois. Vai lá. Concentra. Concentra. Quase, quase. Quase. A Naju tá chorindo. Não aguenta mais limpar o chão. Davi, concentra. Tá quase. Tá por pouco. Não, não vem da palpite, não. Tenho licença. Vira, vira, vira. Ah! Quase. Valeu ou não valeu, general? Valeu, valeu. Líder, não. Eu quero ouvir dos meus adolescentes. Valeu ou não valeu? Não valeu? Valeu? Eu acho que valeu, hein? Valeu? Não valeu. Valeu. Não valeu. Não valeu. Não valeu, não valeu. Davi, foi muito bom. Parabéns pela coragem, pela tentativa. Mas não foi dessa vez, caramba. O público escolheu não. Os meus adolescentes aqui. Nós pode sentar. Obrigada. Boa. Vem juntar mais, pessoal. Vocês pra lá, vocês pra lá. Isso. Larinha, vai aí agora. Tá, então vamos à clássica desse jogo. Boa, vai lá. Eu fui pra lua e levei... É... Minha bíblia. Ai, crente. Eu fui pra lua, levei uma bíblia e uma cadeira. Eu fui pra lua, levei a minha bíblia, uma cadeira e um pente. Boa, entendi. Eu fui pra lua, levei a minha bíblia, uma cadeira, um pente e uma pasta de dente. Ah, engenharia bucal é excelente. Boa. Eu fui pra lua, levei a minha bíblia... Uma bíblia, uma cadeira, um pente, uma pasta de dente, um microscópio e um óculos. Boa. Eu queria saber o que vocês iam fazer com esse tanto de coisa. E eu fui pra lua e levei uma bíblia, uma cadeira, um pente, uma pasta de dente, um microscópio. E uma guitarra, violão. Uai, mas calma aí. Ah, era um óculos. Era um óculos. Chantilly! Chantilly! Alininha, vem aqui pra frente. Um pouquinho pro lado aqui, ó, pro meio. Não, vai, olha, Deus te ama. Vai lá, vai lá, vai lá. Você tem orado muito, né, Matheus? Aqui. Não, bota mais um pouquinho. Quanto mais, melhor. Aí. Vai lá. Ótimo! Foi, assim, um salto incrível. Não é possível. Vai lá, Alininha. Não, de novo, de novo. Não, ó, ó. Mentira! Não! Olha só! Meninas, meninas, meninas. Meninas, meninas. Não acredito. Eu tô representando, Aline. Você representou. Você continua, cara. Você continua. Aline, você é incrível. Deixa eu pegar um... Tá. Vamos lá. Tô, papelzinho pra você. Quer que eu segura daqui? Aline já ganhou, só porque ela engoliu o negócio, gente. Pelo amor de Deus. Só que eu vou continuar aqui. Ó, última rodada, hein? Última rodada. Vamos lá. É... Última. Ela ganhou. Ela ganhou. Ela é imbatível. Não, agora vai ser o último, porque infelizmente a gente tem um tempo cravado. Mas a ideia seria até reduzir a um. Vocês foram os finalistas. Porém, mas vocês foram muito bem. A ideia é passar vergonha mesmo, né, gente? Como isso já aconteceu... Então, vamos pra última. É... Eu fui para o culto da Zion Church e recebi... Uma palavra. Ah, evangélico. Vai lá, Linha. Eu fui para o culto da Zion Church e recebi uma palavra e... Granulado. Granulado? Nossa, queríamos. Eu recebo. Eu fui ao culto da Zion Church e recebi uma palavra, um granulado e... Um celular? Profético, Ju. Glória a Deus. Eu fui para o culto da Zion e recebi uma palavra. Granulado. Ela acabou de falar. Dez. Uma bíblia? Não foi uma bíblia. Chantili. Foi um celular que ela recebeu, Matheus. Poxa vida. Matheus vai encerrar a nossa dinâmica. Encerra pra valer, hein? Passando vergonha, Matheus. Mas é isso aí. A gente tá aqui pra isso. Vai lá. Desculpa. Peraí. Vai um pouquinho mais pro meio. Vira de lado. De lado. De lado. Aqui. Isso. Força, hein? Força. Força e impulso. Ó, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês estavam fazendo assim, ó. Então tava indo errado. Vocês tem que fazer de lado assim, ó. E bater no braço aqui. Vai lá. E bate forte. Bate com vontade. Mentira! Mentira! Matheus, 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 Matheus. Aê! Mano, não acredito. Enchamou com chave de ouro, Matheus. Muito bom. Podia fazer uma final, né? Uma final dos dois. Não, no final, Aline e o Matheus, vocês arrebentaram. Muito bom, gente. Parabéns. Palmas pros nossos voluntários corajosos. Parabéns. Muito bom. Esse foi o nosso quebra-gelo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se preparem pra passar vergonha no próximo. É isso aí. Galera, muito obrigada por assistir mais um vídeo do nosso canal. E se você curtiu esse conteúdo, já se inscreve aqui. Ativa as notificações pra não perder nada. Ficar por dentro de tudo. E compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Eu te vejo no próximo.